Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON E eu botei o nome dela de Shunai Que parece até Era Como eu posso dizer Não sei nem o que eu tô falando Eu me esqueci Shunai O Adriano, o Dayan, o Cauã, que é o irmão do Salim, o Urubu, o Pinsa, eita, tem uma má notícia Lembra daquelas minhas notas altas, então, na hora que os professores sonam, eles usam Um aplicativo que a escola recomenda, aí os diretores têm acesso a todas as notas, etc Só que aí, o aplicativo é o Google E aí, mas todo mundo sumiu Ai, quem vai morrer Meu Deus Que desespero, gente Calma, vai ser resolvido Será? Eles vão dar um jeito Eu tenho certeza que eles vão dar um jeito Você vai dar uma ótima notícia pra gente Matemática que eu tenho sete e meio Aí, ele disse que dessa vez foi nota real Aí, até agora eu saio de matemática Que eu fiquei com sete e meio E história que eu tenho 9.2 Que legal, você é ótima em história O papai meu velho também ama história É ótimo A disciplina que Bia mais gosta é robótica, né Bia? O Dayan disse, vamos lá, eu vou entrar e vou falar lá no chat do Roblox E vou dar um pet pra Bia e pra tia E aí, mas vamos ganhar um presente Um presente pet O Chacon disse que, acho que foi ele O Dayan entrou, o Dayan entrou O Chacon falou que ele vai... ele entrou, mas vai ter que sair Porque eu não assisti Sonic Ah... Você tá perdoadíssimo, Chacon Com uma pipoca, com uma chocolate Bastante algazal que eu amo cinema Quando voltar, aí ele vai... me dizer como é que foi o Fernando Ele não tem spoilers Calma! Ele não tem spoilers Toma cuidado! Beijo, Chacon Obrigada por vir Quem é o... o Arthur Tá pedindo uma troca Vamos trocar com ele alguma coisinha Mas eu vou trocar com o Dayan O Sambuca tá aqui! Sambuca... Gente, eu nem dei beijo pra todo mundo hoje O Chibaína Agora vai ganhar o Chibaína Beijo pro Urubu Beijo pro Chacon Aí eu dei um tapa aqui no meu dedo que eu tô aí voltada Não gastou? Samburou Que? Isso fica alto Foge um pouquinho mais No microfone Afasta Só foge O Dayan vai ganhar o Castor E eu ganho o Chibaína Que é o Chibaína Que é ultra rara E o Chibaína é raro Que como é? É uma coisa boa aqui pra o Dayan que eu vou dar Você tá trocando o Chibaína? Não, o Chibaína não O Sambuca tá aqui me levando um pouco Gente, um beijo pro Samuca Pro Dayan Pro Adriano Pra todo mundo Pro Pitty É porque eu não tô sabendo Tanta gente Que eu mandei beijo Mas vocês estão no nosso coração Ah, pro Urubu Que eu já mandei Pro Aqueles meninos Os dois meninos Cauã E Salim O Salim O Salim Olha, ele disse que vai entrar também Bora, Calom E Salim Essa ali o Caetão Calom Vai entrar? É a forma que vocês gostam Todo mundo gosta, né? Uma borboleta Não sabia não Vocês vão ensinar o que que é pra fazer aqui Ah, então aceita Então aceita Você vai ganhar uma borboleta, mamãe Que lindo O Dayan vai te dar Obrigada O Dayan O Dayanzinho Gente Eu queria saber o seguinte Eu Seja bem-vindo, meu amigo Nós estamos aqui no Adopt-me Adopt-me Que Com todo mundo Um dos inscritos aqui Com os animais Com todo mundo Deu um tilt Zacarias Que é o animal do gato fofinho Ó, Zacarias É Zacarias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Eu não sei falar em espanhol Seja muito bem-vindo ao nosso canal Obrigada, Samu O Samuca Ele quer ser da sua família Quer ser da minha família? Tá ótimo Titia Você já é da minha família Titia Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu fui pegar um ovo Fui comprar um ovo Estava quebrado, gente Que história é essa De ovo quebrado? É o que? Eu peço o dinheiro de volta Peço o dinheiro de volta Pia disse que não podia pedir Cuidado Escrevi Buenas noches Aí o corretor Beba as noches Beba esse corretor Tá doido Gente, eu queria também aproveitar Pra dizer o seguinte Ontem aconteceu De um hacker Entrar no nosso No nossa live Queria muito pedir desculpas Pra vocês E avisar Que infelizmente Isso é comum Né? Porque tá aumentando Muitas pessoas estão entrando Estão vendo Que a gente tem live Nesse horário Isso acontece É Mas a gente vai tomar Todas as providências A gente não vai se trocar De Se ficar falando palavrão Se ficar brigando A gente não se troca Acho que o mal A gente devolve um bem Não é super educado Tchau amigo Boa noite Amigo querido E exclui Porque aqui é só Criança Adolescente Adulto Não tem espaço Pra tá brigando E nem tá xingando Ninguém não Certamente que sim Vem falando palavrão Vem falando palavrão Vem falando palavrão Então é só pra avisar Pedir desculpas Infelizmente isso acontece Que sirva de lição Pra vocês que também tem canal Não ficarem chateados Chama a polícia Chama a polícia É só tomar providência Tchau amigo Até a próxima Melhor Vamos melhorar Vamos Todos Nos divertir Sim Então bora lá Eu vou dizer Porque eu falo de sorteio Porque eu disse que perdeu 530 robux Ai meu Deus do céu É uma coisa que Só eu achei agora Ficou pobre ainda Aí eu disse pra ele Boa noite vai ter sorteio Pra disser esse robux Vai ser Vai ser Vai ser Todo sábado vai ter sorteio Galena Vim pra cá no sábado Qual é o nome do hacker Era um Kauan Não era Kauan Alguma coisa Não era Era um nome Na hora A gente até falou Era um nome diferente Enfim Se ele aparecer no nome A gente vai saber É Mas Gente Olha a minha Kitsoni Muito linda É a Nina O nome dela é Nina Eu tenho a minha Shunai E o Gente Deixa eu mostrar pra eles Os animais que eu tenho Pera ai Só um pouquinho Só um pouquinho É Canal da Junjuba O canal da Junjuba O canal da Junjuba O canal da Junjuba Saudaste de você Você entra e Acho que ontem você entrou E não sei se você saiu Porque fica muito calado Pera ai Pera ai Sai ai Pra adicionar O Kauan Não é o Kauan É o Kauan É o Kauan É o Kauan É o nosso amigo Kauan Pelo amor de Deus Olha só Olha só Gente como eu sou fina Ganhei um presente do Dayan Borboleta Eu tenho Ai Bi Eu queria que você explicasse Para o pessoal Como é que é o negócio Eu tenho raro Tra raro Comum Opa Dayan Eu pedi uma troca Vamos lá Aceita ai O que que eu Aceita O que que eu troco com ele Eu não sei de nada Pera ai Calma ai Calma ai Vamos lá O Pedro chegou O Pedro chegou O Pedro Beijo pra você Obrigada por ter vindo Eu assisti o seu O seu vídeo hoje Eu só não to me lembrando quem é Porque eu assisto o vídeo de Youtube É verdade Mas eu assisti É Tá bom